A morte é um assunto amplo, não? Às vezes a pessoa morre, você sente que ela está viva. Às vezes ela está viva, mas morreu para você. E o sentimento é de luto mesmo. A morte é poesia. É poder saber que tudo é insignificante e pode ser visto como algo bonito. A morte provoca o fim. Pode ser que não seja exatamente um fim. Pode ser que exista algo além ou outras vidas. Mas é um fim. Para um início e para um meio.